um novo dia que belo dia de chuva ó vendo e eu acho que nosso queridíssimo amigo azule vai se tornar um ajudante 3 dinos precisam de atenção vamos lá dar um carinho o cozinho vamos pegar o cozinho peguei tá pego agora estão feliz carinho a lu que me empurrou carinho carinho carina azules cenourinha cadê cenoura cenoura pra luque cenoura para o azul plantar cenoura com borra bicho amigo galinha precisa de atenção ué tava cheio ontem velho porque caiu tá vai comer então tô triste que eu achei que a gente ia passar essa parte já calma aí galinho perfeito carinho bom eu achei vou botar eles para andar com a gente né tava na flauta chama atenção e segue beleza vem você também azul prontar os 3 me seguindo então eu vou começar a fazer uma limpezinha aqui até para subir de level né Vou subir de level Ganha vigor Já está o vigor dela limpando Na fazenda Já tem mais cenoura Tem mais cenoura ali para colher Vou aproveitar o vigor da Luke Para equipar Do que der Esse aqui do meio de caminho Esse aqui também Acabou o vigor dela, beleza Amigo Pois é, velho Não fala nada Vamos lá colher Não vai precisar usar A água, né Vamos ver quantas cenouras Na última vez Deu uma média de 3,5 Vamos ver agora que tem fertilizante Vamos mudar essa média aí 45 Fertilizante realmente faz diferença De 3,5 Foi para 4,5 De média Vou plantar 10 Batatas Ah, eu devia ter botado fertilizante Eu vou botar esses fertilizantes aqui, velho Dá para colocar por cima Enquanto está na semente ainda Fertilizante macios da frente Fertilizante pegajus nos destrais Deve fazer diferença, hein Beleza Vou plantar batata em tudo Aliás, eu posso plantar batata nos de fora Não, é verdade não Porque eu só vou ter 7 De coisa, né Vou plantar batata aqui Tudo E aí, licença Vou plantar a cenoura Nesses aqui agora Agora que eu tenho um irrigador Amigo, eu não estou nem aí Posso plantar à vontade Pronto Vamos então dar uma voltinha na cidade Meus amigos Vou guardar as coisas aqui Só semente, né Semente, cebolinha e tal Ih, cadê ela? Ah, Luke, volta aqui Quer sair, coitado? Sabe quem antecipo o dia inteiro preso dentro de casa? Não, vamos dar uma volta Vamos lá Eu preciso que esse verdinho Do azul Vire tudo lá Aí a gente vire Tem que ficar ajudante Cheguei na cidade O que tem de bom aqui? Procuro as madeiras Ih, deixei madeira em casa Duas madeiras Então eu tenho que pegar a madeira Fazer sopa de batata hoje à noite Eu abri um prato de um reja de batatas? Claro Madeira E pedra Eu vou em casa pegar madeira e pedra E trazer para essa turma aqui Já que está todo mundo aqui mesmo Quer dizer, tem o Owen também Aliás, o Owen não A Mari, né? Mas a gente dá um jeito Pedra Madeira E quer outro Batata, né? Tem batata já Vou conferir se é só isso mesmo Pedra Madeira Batata Madeira Madeira Então vamos lá A Mari está até pertinho da minha casa aqui Nós já vamos encontrar ela E dar as batatas que ela quer Cadê? Aqui, ó Bem na saídinha de casa Fala comigo, Mari Sempre bom te ver aí Vou para os limites do vale Eu vi uns vários estranhos Vindo de cá ontem Tem que dar uma espiada Pode fazer um favor? Pode entregar isso para o Owen Se esbarrar com ele? Sim Uma parte do almoço dele? Pimentão Toma Pedra Ela queria pedra 40 conchas Beleza Agora vamos na cidade Entregar as coisas da cidade As madeiras E afinses Vamos Tem muita coisa aqui Para entregar Tá A avó tem um monte de coisa Me dê conchas Me dê o que? Semente de cebolinha Tá Quem mais? A Pippin lá em cima Está querendo alguma coisa Estou com o cara que precisa de um Popping Vai um Popping? Não 25 batatas? Amigo Toma O que eu vou ganhar com isso? Semente de cenoura 5 Ah Na verdade Acho que eu errei Acho que acabou indo para outra missão Até que sim Agora a gente tem que falar com o Owen 10 batatas 15 cebolinha Dente de leão 15 trevos Nossa Estamos perdidos com essas missões Vamos falar com o Owen Deixa eu ver o que o Orlando tem aqui Eu acho que daria de Não sei como é que está lá Não está tão precisante não Beleza Vamos achar o Owen É o arco-íris Perfeito Ó O Owen está aqui Vamos conversar com ele Tem algumas missões para entregar para ele A Mari está te procurando Mari? Não, a gente ia Não me diga que ela saiu sem mim Não vejo Porque ela poderia ter me esperado Ainda é cedo Meio cedo Bom, talvez seja melhor assim Ela pode ir fundo Eu não preciso correr Mas ela prometeu me trazer o almoço Eu estou com o seu almoço Ah, ela te deu os pimentões? Quer saber? Pode ficar Toda essa adrenalina Tirou o meu apetite Meu Deus É, agora eu entreguei a madeira para ele E ele me deu 8 cebolinhas Foi para o depósito do rancho Beleza Então agora eu vou fazer o seguinte Deixa eu andar com o galinho Para ver se ele sobe de level mais rápido E... Achei que ele fosse ser até mais rápido, tá? Os dois estão me seguindo, então Eu estou nessa busca aqui, ó O azul tem que virar esse verdinho todo para lá, mano Justamente para o coraçãozinho dele ficar maior, ó Então eu vou... Ah, eu vou pegar algumas coisas aqui E ver se a gente faz alguma missão Opa Estava eu procurando o dente de leão E apareceu uma missão com a Mari aqui Ah, quer ótimo receber sua visita Por acaso você andou juntando pedras? Estou redecorando interior das minhas casas Existem umas 30 pedras Eu tenho Toma, umas 30 pedras Minha casa vai ficar legal demais quando eu terminar Por isso eu tenho uns móveis antigos que não combinam mais Pode pegar, é tudo seu Cadeira de madeira para o depósito Beleza, ganhei cadeira de madeira de graça Enquanto eu estou procurando... Ah, e ali, ó Enquanto eu estou procurando isso aqui, ó Dente de leão Aqui, ó Achei Eu precisava justamente de 3, hein Para o Corlan fazer uma salada lá Eu vou tentar ir lá no Corlan Não sei se ele está lá ainda Porque já está de noite Ah, tardinha para a noite Se ele estiver lá a gente já faz a missão Ó, o azul subiu de nível E ainda assim, mano O coração dele não passa isso aqui Alguma coisa está errada Tem que entender melhor isso Ó, cheguei aqui na cidade O Corlan está ali Fala comigo, meu Corlan Toma Toma as flores para o seu tio Você salvou minha pele Posso pagar em comida de carnívoro? Claro, amigo Nossa, como eu estava com o inventário cheio Ele não... Nossa, ele não me deixou... Ele me pagou em conchas Que bosta Tá bom, tá bom Não tem problema Deixa eu vender Isso aqui Eu vou pegar Seis desse aqui Ok, confirma Fizemos uma troca E é nóis Vamos para casa Que eu ainda quero mostrar uma coisa para vocês Aliás Para casa não Deixa eu mostrar aqui Senão lá em casa eles vão dispersar Eu estava lendo as ajudas aqui Para você fazer amizade com o Dino Além de você estar com o ambiente dele Para ele estar certinho Além do curral dele estar certinho O curral de vale Social dele estar certinho Tem curral, tem pedra grande Tem comida, curral limpo Não está falando nada aqui Que ele queria de diferente Tem uma outra coisa que é o seguinte Tem isso É chamar Tocar para ele Ó Eu não sei o quanto isso é efetivo Entendeu? Vamos ver se mudou alguma coisa Nossa, mudou muito Agora eu não sei Eu acho Aí de novo Eu acho Vou fazer de novo aqui Tem que tocar o chamado de amigo Para ele Vamos ver se mudou alguma coisa Não mudou Então tem que fazer isso todo dia Carinho Dá um petisco Nem precisa ser o preferido Mas dá um petisco E ainda por cima Tocar o chamado de amigo Para ele Aí amigos Está de boa Só que agora nós vamos ver No próximo vídeo Vamos encerrando aqui No próximo a gente confere Se a gente vai conseguir Fazer amizade Definitiva com o azul E aí E aí